A polícia militar abriu um inquérito e afastou os policiais após a morte de um jovem durante uma perseguição em Ribeirão Preto. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança e a reportagem completa você vê agora com ele. Balança, Gustavo Batista. A polícia investiga o acidente com homicídio culposo, quando não há intenção de matar na direção de veículo automotor. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem de 20 anos, identificado como Reinaldo Pereira Faverato, estava na contramão da Rua Espírito Santo e ao virar à direita, na Rio Xingu, bateu a moto na parte da frente de uma das viaturas que estaria parada. Ainda segundo o BO, o rapaz tentou continuar na fuga, mas perdeu o controle da direção, bateu na sarjeta e em um poste. Uma equipe de socorro foi chamada e constatou o óbito do motociclista no local. Já a polícia militar informou em nota que, na noite da ocorrência, recebeu três denúncias sobre homem em atitude suspeita rondando casas no bairro Ipiranga. Durante o patrulhamento, Reinaldo não teria obedecido a ordem de parada, fugiu em alta velocidade e acabou provocando o acidente. Diante dos fatos, a polícia militar abriu inquérito para apurar a conduta dos policiais durante a perseguição e os policiais foram afastados. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público, que deve ouvir testemunhas nos próximos dias. Os investigadores buscam novas imagens para esclarecer o acidente. Olha, e nesse caso nós falamos com o promotor de justiça, Marcos Túlio, que informou que o Ministério Público vai acompanhar as investigações da polícia sobre esse assunto. O promotor disse que só as imagens das câmeras de segurança não são suficientes para determinar o que realmente aconteceu e que precisa agora de mais elementos como provas periciais e testemunhais para serem submetidos à análise do Ministério Público. Então a gente continua acompanhando porque, olha, a princípio, como disse o Gustavo, foi essa a informação que chegou. Que esse jovem se recusou a parar, você vê que ele está realmente ali em alta velocidade e a viatura que fazia o cerco a esse jovem, porque ele já estava sendo perseguido, uma delas passa ali pelo cruzamento, acaba atingindo esse rapaz que está na moto, né, tinha apenas 20 anos, ele que morreu ainda no local, segundo as informações do pessoal que foi até esse ponto, esse cruzamento, onde o acidente aconteceu. Várias hipóteses, tá, várias hipóteses. Muita gente com muitas, aí, muitas argumentações, você pode falar, ah, Valentim, mas não quis parar, estava fugindo da polícia, tinha alguma coisa errada, qual que é o passado dele, né, que história é essa? Ah, mas você pode falar, ah, mas o policial também avançou ali, né, não sabia que a moto estava vindo. Enfim, é justamente o que o Ministério Público quer saber, os detalhes, as provas periciais, testemunhais, para que consiga, então, chegar a um consenso para ver o que aconteceu, né, para tentar entender o que aconteceu. A princípio, pela câmera, a gente nota que foi um acidente, em que o motociclista acabou atingido, porque, infelizmente, não quis parar a moto para ser abordado. O motivo pelo qual ele não quis, aí, a polícia vai tentar apurar, a perícia também, e, claro, o Ministério Público. E qualquer informação, a gente vai atualizando aqui no Balanço Geral. Tá aí, os policiais afastados, até que o caso seja totalmente apurado e investigado.